E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um episódio aqui da nossa série do Desafio da Viúva Negra em The Sims 4. Bom galera, é o seguinte, estamos aqui com a nossa amiga Catarina Alves novamente. Ela está de boas hoje, está bem tranquila. Tudo verdinho, tudo ok. Ela está aqui curtindo as suas redes sociais. Se falar em redes sociais, galera, aproveita e já deixa aquele like maroto. E também compartilha o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito, muito mesmo o canal. Então se você curte o canal, ajuda aí compartilhando e curtindo. Beleza? Então vamos lá no nosso episódio de hoje. A Catarina, ela quer algumas coisas. Vamos ver aqui. Ela quer ir até a academia, usar o saco de pancadas e assistir o programa romântico na TV. Ela estava assistindo agora há pouco um programa romântico. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso já aqui. Se der, né? Ih, está dando alguma coisa de terror aqui. Eita, Pegas. O bismas. Vamos surfar aqui? Não, vamos assistir um canal de romance, que é isso que ela quer. Ela conseguiu aqui um peixinho de estimação aqui. O nome dele é Babão. Acho que é o único peixinho de estimação que tem no The Sims 4, por enquanto. E também comprou um boneco voodoo. Boneco voodoo da Madame Zoey. Não tem ação nenhuma esse boneco. Eu pensei que ia ter alguma ação aí para voodoo usar alguém, mas não tem, infelizmente. Então fica aí de decoração. Uma decoração mórbida. Bom. Continuando aqui, ela quer comprar um saco de pancadas e quer usar um saco de pancadas, né? Ela gosta de fazer exercícios. Inclusive, ela foi vista na academia no episódio passado lá do lixo ao luxo, né? Nós encontramos com a Catarina por lá. Apesar de que... Ah, não, galera. Não, não, não. Esquece o que eu disse. Porque o seguinte. Essa gravação foi aquela que eu perdi, né? Eu gravei o episódio todinho. Quando eu vi, não tinha som. Então vocês não viram a Catarina na academia falando com o Valdomiro Anésio, né? Infelizmente. Bom. Então o que a gente pode fazer aqui é comprar o saco de pancadas que ela quer. Porque ela já tem aqui uma esteira super ultra mega power. Então vamos procurar aqui o saco de pancadas. Vamos comprar este saco de pancadas aqui. Vamos colocar por aqui. Deixa eu ver aonde. Oi. Deixa eu ver aqui. Tá bom aqui, né? Deixa eu virar. Eu queria colocar ali, mas... Tá meio que ocupado aqui. Deixa eu ver se dá pra pôr agora. Não porque é passagem, né? Não, vai ficar muito atravancado ali. É, vamos deixar por aqui por enquanto mesmo. Que tá bom demais. Então, já temos aqui um saco de pancadas e vamos dar socos. Vamos dar socos, que é o que ela quer. Então, bora lá. Depois disso, vamos chamar o nosso amigo. Vamos convidar pra passar um tempo. O nosso amiguinho Flávio Leão, né? Nossa próxima vítima. Ih, eu acho que é ele, hein? Não, é o Joel. Atende aí. Apesar de que eu acho que ela não vai atender. Atende, mulher. Já... Isto. O que ela quer aqui? Usar o saco de pancadas na academia, cara. Então não adiantou nada. Mas enfim, deixa aí que ela curte. Tomar uma ducha fria. E conhecer uma pessoa nova. Olha o Flávio aí, pô. Eita. O Joel tá aqui, o Flávio. Amor da minha vida. Beijo a mão. Vamos fazer uma piada interna aí, que é interessante. Vamos convidar ele pra passar a noite. Vai. Ok. Passar a noite? Está ótimo. Ok. Ele aceitou. Vamos... Deixa eu ver aqui. Aninhar. Romântico. Declarar amor eterno. Vamos fazer várias interações aqui com o nosso amigo. Elogiar a aparência. Propor, hein, galera. Já abriu o propor. Vamos propor? Deixa eu ver o que acontece aqui. Catarina Alves está pedindo o Flávio Leão em casamento, hein. Pronto. Catarina está noiva, novamente. E daqui a pouco, ela vai ter que organizar aí o casamento, hein. Vamos servir o almoço aqui pra galera. Aqui, almoço, jantar, sei lá. Servir a janta. Vamos servir salsichas com feijão. Massa. Vamos lá, Catarina. Mostre seus dotes culinários aí pra galera. Vá, minha filha. Chega de conversar com o homem. O Flávio já está enredado. É o próximo da lista aí da Viúva Negra, hein. Sai da frente, minha filha. Ele quer pegar um prato. Oh, folgada. Oh, folgada. Dá licença. Chamar para a refeição. Aê, agora sim. O cara não está querendo nada, não. Ih, está com dor nas costas, cara. O que é isso? Faz isso, não. Mas vamos lá, vamos lá. Que negócio está bom, hein. Sims estão e vão se casar. Marque a data. Ela está noiva. Muito bem. Ligar para alguém no telefone. Ficar animada. Ela quer ficar animada. Então, ela vai tomar um café agora. Ela fica animada. Esvaziar. Vai, vai, vai. Rapidão. Esvaziou. Passar um cafezinho fresquinho. Pronto, agora ela vai ficar animada. E ela vai falar com alguém no telefone, já que ela tem que ligar para alguém no telefone. Deixa eu ver quem que ela pode falar. Nossa, ela conhece tanta gente. Acho que ela vai conversar com a Dona Morte. Pedi para a Dona Morte já se preparar. O Flávio foi pegar um cafezinho também. Bora lá, cara. Ih, já saiu já aquela parte aqui. O que ela quer aqui? Comprar uma máquina de exercícios. Poxa, mas já tem máquina de exercícios lá. Discutir técnicas de ginástica na academia? Ou na academia? Ela quer ir na academia, cara. Então, vamos na academia, então. Bora lá. Hoje ela está doida para ir na academia. Impressionante. Ok, chegando aqui na academia, juntamente com o seu noivo, o Flávio. Ela quer discutir técnicas de ginástica com alguém na academia. Vamos discutir aqui. Ah, ela não conhece. Levantamento de peso animado. Apresentação alegre. Vamos conhecê-lo. Olha quem está aqui. Valdomiro Nézio, cara. Vamos lá. Vamos se apresentar. Ok. Vamos discutir aqui técnicas. Discutir. Ok. Não tem. Discutir técnicas de ginástica aqui. Beleza. Ganho mais 50 pontos. Vou comprar uma máquina de exercício. Agora não. Sem chance. Beijar alguém. Vamos lá. Beijar o noivo, né? Claro. Vamos ver aqui. Mais escolhas românticas. Beijar. Pô, essa academia é bem bacana. O cara está no banheiro. Eita, pegas. Ele está no banheiro junto com a Drica. Ai, ela está com problema. Xixi. Dá de senso. Sai daí, velho. O que o velho está fazendo travado aí? Ele está travado, mano. Ele está vendo a outra tomar banho pelado aqui. E está aqui com a Catarina. Que coisa doida. Nunca vi isso. Beleza. Fazer alguma coisa romântica. Alguma coisa romântica. Paquerar o César. Meu, ela já está com o Flávio. Nem sonho. Cadê o Flávio? Ele foi embora? Ele está aqui fora. Ah, cacetada. Flávio, Flávio. Está paquerando uma menina ali do lado. Ela está fazendo exercícios aqui. O César está aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Mais escolhas românticas. Paquerar. Já que está dizendo que é para paquerar, vamos paquerar. Ih, lá vem o Flávio, gente. Vai dar merda. Fazer flexões. Fazer flexões. Brigar com a Amanda. A Amanda está aqui. Vamos partir para a guerra. Vamos brigar. Vamos lá. Maldosa. Zumbar, cacetada, insultar, jogar bebida. Vamos jogar bebida nela. Eu não sei porque elas têm uma antipatia, mas enfim. Vai. Vai lá. O quê? Vamos partir para a briga. Vamos ver aqui. Mais escolhas maldosas. Insultar. Gritar. Vamos deixar ela furiosa. Vamos deixar ela doidona a brigar. Ih, deu briga, mano. Treta, 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 treta. Tá certo. Beleza, ela conseguiu o que ela queria brigar. E o Flávio sumiu de novo. Cadê o Flávio? Flávio? Flávio foi embora? Não me diga isto. Eu acho que foi, hein? Sumiu o Flávio, hein? É, o Flávio abandonou geral. Então, vamos voltar para casa e finalizar o vídeo, já que ele foi embora. Vamos ver se ele está lá. Volta lá. Rapidão. Beleza. Está de noite, domingo. Não, é quatro horas, cinco horas da manhã quase. A faxineira limpou a casa, cinco horas da manhã. Não entendi isso. Isso é hora de fazer faxina? Que coisa doida. Mas, enfim, galera. O episódio de hoje foi mais assim. Mais ou menos. A Catarina ficou noiva agora do Flávio. Ela passeou, foi um pouquinho na academia que ela queria muito. Ela está curtindo bastante esse esquema de fazer ginástica. Ela quer marcar encontro. Ela quer contar uma história inacreditável. E ela quer perguntar para o Flávio como foi seu dia. Mas isso a gente vai deixar para o próximo episódio, ok? Bom, galera. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal. E também faça bastante comentários. Também não se esqueça de ir até as redes sociais, hein? Facebook, Twitter, Instagram. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Quero ver todo mundo me seguindo. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.